olha aí pessoal bom dia a todos estou aqui ó na estrada do povoado riachinho município da cidade de ribeirópolis mostrando essa roçona de milho ó tá bonito demais né pessoal então é isso aí pessoal acompanhe nós aí mais um vídeo deixe o seu like o seu comentário e se inscreva no canal quem não for inscrito olha aí pessoal mais uma roça de milho aqui ó tá muito bonita pessoal aqui povoado riachinho já chegando perto da serra redonda olha aí como tá linda muito linda né pessoal e aí Se inscreva no canal. E aqui essa estrada segue lá para o povoado Serra Redonda para Frei Paulo. E essa pista pessoal segue lá para a cidade de Frei Paulo. Aqui olha a serrona aí. E lá volta para o povoado Serra Redonda. E lá volta para o povoado Riachinho. O povoado Riachinho. E aí? 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 E aí?